No Vale do Mucuri está preso o homem suspeito de cometer um feminicídio na cidade de Malacaxeta. De acordo com a PM, o suspeito tem envolvimento em vários crimes. O repórter Sávio Scarabelli tem outras informações da prisão que aconteceu, Sávio, na cidade de Catuji. Saulo, isso mesmo. O suspeito do crime foi preso nessa terça-feira no centro da cidade de Catuji. É um homem de 36 anos de idade. Segundo a polícia, a vítima é uma mulher de 53 anos. Ela foi morta com golpes de faca e também apedradas lá na cidade de Malacaxeta. Foram os vizinhos dessa mulher que estranharam o sumiço dela no último domingo, dia 21. Eles chamaram pela filha da mulher, que ao entrar na casa da mãe, a encontrou já sem vida em uma cama, com diversos ferimentos pelo corpo, ferida gravemente no tórax, nas costas, braços também, cabeça e rosto. O corpo dessa mulher foi levado ao IML, lá da cidade de Teófilo Ottoni. E segundo a polícia, ela teria um relacionamento com o suspeito do crime há alguns meses. Agora o caso segue sendo investigado pela polícia civil. A gente aguarda a resolução dessa investigação. Saulo.